Bom dia, bom dia! Estamos aqui hoje no Black Friday, um dia depois do Thanksgiving. Todo ano a gente dá a nossa saídinha, né? Pra ver as lojas, pra ver as promoções, ver o que é que eles têm de novidades. E esse ano não vai ser diferente. Agora a gente tá indo lá na Best Buy, pra ver se tem alguma promoção, alguma coisa. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Esse ano, de novo, as TVs estão em promoção. Já vi várias pessoas levando a TV pra casa. 747 essa TV Ultra HD, 55 polegadas. Muita coisa em promoção. Muitas TVs, né? As pessoas se empolgam demais em comprar TV no final do ano. Essa daqui, ó, de 55 também, tá de 519. Enorme. Olha o paredão de TVs que tem aqui. Vamos achar. Vamos lá. Playstation 4, tá de R$ 399. E o Xbox tem vários preços diferentes. Vai depender do que é que vem dentro, né? Mesmo preço, mais ou menos. R$ 399. Mas, ó, depende. Esse daqui tá de R$ 429, porque tem mais algumas coisas dentro. Esse daqui tá de R$ 199, porque já é mais simples. Aqui no meio da loja tem essas duas caixas aqui, ó. Cheio de filmes. Por R$ 599 cada ano. Vários filmes. De Blu-ray, né? Também. Tem coisa de criança, coisa de adulto. Tudo, Batman. Você quer ver, Lulon? Olha o tanto de filme. Shrek. Olha, tem até o Despicable Me 2. Mas esse daqui não é Blu-ray, é DVD. Quer segurar esse, mãe? Essa lavadora de roupa da Samsung. Olha que coisa mais linda. Tá em promoção por R$ 650 e a secadora também, R$ 650. Um conjunto maravilhoso. Aqui tem várias. Essa nem é a mais barata. Tem uns de R$ 900, mas essa daqui é a mais barata que eu achei nessa seção aqui da Samsung. É R$ 600. R$ 550. R$ 599. Mas é branca. A preta sempre dá mais um tchan, né? É mais bonita e estilosa. Agora eu vou vir aqui olhar as lava-louças, os preços. Eu sei que é um item que muita gente tem vontade de ter. É um sonho de consumo de muitos, né? Aqui tem de todos os preços. Nossa. Mas eu vou olhar essas daqui que tem o nome Top Deal. Que deve ser uma promoção muito boa. Essa daqui da Whirlpool. Tá de R$ 329. Essa daqui da LG. Tá de R$ 699. Tá dizendo Top Deal, então. Devia ser mais cara que isso antes. Mas tem de vários preços. Tem essa da Samsung de R$ 479. Então o preço varia entre R$ 300 e tanto a R$ 800. Tem até de R$ 800. Tem até de R$ 900. Uau! Essa daqui da Bosch. R$ 944. E você vê que não tem nenhum botão do lado de fora. Os botões são na porta. Tipo essa daqui, ó. Quando você abre ela, é que você vê todas as funções. Deixa a máquina um pouco mais estilosa na frente, né? Sem mostrar nenhum botão. Então essas são as mais caras. Ah, Isaac. Como sempre, vim olhar minha queridinha KitchenAid. E os preços estão... Até que não estão ruins, viu? R$ 189 pela clássica. Olha aqui, ó. R$ 279 por essa que tá. Show de bola essa vermelha. Olha que linda. E olha essa daqui. Gente. Eu acho que sem os acessórios custa esse preço. R$ 279. Porque esses acessórios aqui são extras. Extras. Isaac. Tem alguém correndo de mamãe. Como sempre, o estacionamento lotado. Em todo o shopping center aqui, ó. Estacionamento lotado. Gente em toda parte. Comprando. Eu acho que as pessoas aproveitam pra fazer as compras de Natal também hoje. Porque tem muita promoção de roupa. Muita promoção de brinquedos. E aí tá assim o movimento. Bastante movimento na rua. Agora estamos aqui na Ross. Que também é outra queridinha nossa. Vamos ver o que é que eles têm hoje lá. O movimento tá grande aqui também. A loja tá cheia de produtos. Cheia de gente. Aqui na Ross é um ótimo lugar pra comprar essas coisas de Natal, ó. Isso aqui tá em promoção. Isso aqui é pra colocar na mesa. Igual aquele que eu comprei também pra gente. Aqui tem as meinhas, as botinhas. Olha que coisa mais linda. Essa com a letra. Feita toda de crochê. Olha essa toda peluda. Muita coisa linda aqui. Deixa eu ver o preço. R$ 9,99, ó. Muito bom. Essa daqui R$ 8,99. É o mesmo estilo, só que não tem a letra. Tem um pompom. Essa é toda enfeitada com ursinho. Olha que coisa mais linda. R$ 8,99. Preço muito bom aqui na Ross. Aqui em cima tem vários enfeitos também do Natal, Papai Noel. Pré-Zépio. Muita coisa de Natal. É uma das lojas mais em conta que tem pra comprar coisas de estação, assim. Caixas decorativas, enfeites, vasos. Olha que fofas essas árvores. Muito lindas. Cada uma, R$ 5,00. Só R$ 4,99. Fica lindo pra colocar numa mesa, né? Colocar duas, uma de cada lado. Ou pra enfeitar também, assim, uma, sei lá, uma entrada, né? Colocar no aparador. Olha que fofos os bichinhos. Os ratinhos, olha. Olha esse Papai Noel, que é um calendário de Natal. E aí, cada dia você vai colocando o cajadinho na data que é, né? O mês de dezembro inteiro, até chegar o Natal. Até o dia 25. Lindo. Muita coisa interessante. E o Black Friday também acontece online, né? Então, lojas como a Amazon, como a Walmart, Target, todas essas lojas colocam promoções também online. E é assim que a gente decide comprar essas coisas, porque online é tudo tão mais prático. A gente tem como visualizar tudo que tá aqui no carrinho, ver quanto é que vai pagar. Então, eu gosto de comprar online. Além de que, eles entregam em casa, né? Então, não tem coisa mais prática do que você simplesmente comprar em casa e já receber o produto em casa. Sem precisar fazer mais nada. E sabendo quanto você gastou. Sabendo controlar aquela lista ali de tudo que você comprou. Então, eu prefiro comprar online do que na loja. E, além do Black Friday, também vai ter... Aqui já estão anunciando o Cyber Monday. Que todos os eletrônicos vão entrar em promoção. Quer dizer, não todos, né? Os eletrônicos que eles selecionaram vão entrar em promoção. E isso vai acontecer na segunda-feira. Logo após o Black Friday, tem a segunda-feira que é o Cyber Monday. Então, já estão anunciando aqui em todas as partes do site. Esse daqui é a Amazon.com. Não sei se é Amazon.com.br, né? O do Brasil tá tendo essas mesmas promoções. Mas, se eu entrar aqui na Walmart também... Deixa eu ver se a Walmart também tá anunciando promoções de Cyber Monday. Olha só. Ah, Black Friday Extended. Então, eles estão colocando o Black Friday até domingo. Ele tá dizendo aqui. Até domingo tem ofertas especiais do Black Friday. Então, ainda tem a chance de comprar eletrônicos, brinquedos, videogames, coisas de casa. Vamos olhar as coisas de casa. O que é que eles têm aqui. E os preços. É muito mais prático pra gente ter uma visualização melhor do que é que eles têm. Olha só, gente. A mesma panela que eu tenho. A mesma panela que eu tenho, que é a minha panela elétrica. Que custa 70 dólares. Olha, tava aqui 89,90. Ela tá por 50 dólares essa semana. Nesse fim de semana. Igualzinha a minha panela elétrica. 50 dólares. E olha os reviews dela. Todo mundo gosta dessa panela. Porque realmente é uma panela muito boa. Tem quase 5 estrelas. Tem sempre aquele que não gosta, né? Aquelas pessoas que não gostam de alguma coisa ou outra. Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui em promoção. Uh, esse daqui. Olha só. 159. Gente, esse aqui é o melhor aspirador que existe. É o Dyson, né? Essa marca é a melhor marca de aspirador que tem. E eu nem acredito que esse dá de 159. Eu acho que é porque não vem nenhuma peça extra. Esse daqui deve ser só mesmo o aparelho. Porque os que têm um preço mais alto dessa mesma marca, ele vem cheio de acessórios. Ele vem com peças pequenas, você pode usar de várias maneiras. Mas esse preço tá imbatível. 159 por esse aspirador. Tá incrível. Olha esse aspirador. O iRobot, que é aquele que você coloca e ele aspira sozinho na sua casa. Tá por 194. Esse daqui é ótimo. Porque olha só o tanto de estrelas que tem também. O pessoal que tem gosta muito. Você coloca lá, ele aspira o chão todo. E você nem precisa fazer nada, né? Só é ligar e desligar. E pronto. Maravilha. Tem muitas ofertas. Olha a KitchenAid. Essa daqui é a clássica. Tá por 189. O modelo clássico. Se eu pegasse, eu pegaria o modelo artesã. Que é um pouquinho mais profissional do que a clássica. A clássica eu acho um pouco pequena. Pra uma coisa pra vida inteira, né? Eu acho um pouco pequena. Então eu pegaria já a artesã. Que é um pouco mais cara, mas também serve pra todos os tipos de receita. Grande ou pequena. O que mais que tem aqui de bom? Tostadeira. 19,99. Muito barato, né? Tava de 30 dólares, eu acho, naquele dia que eu mostrei pra vocês. Olha o meu liquidificador! Esse é igualzinho o meu também. Não, não é igualzinho, não. É um pouquinho mais simples. Esse aqui não vem com os outros copos. O meu vem com dois copos a mais. Que são os copinhos pequenos. Então esse é um pouco mais simples. E custa só 50 dólares. O preço tá muito bom, né? É o Ninja. Ah, esse daqui é o aspirador que eu tô falando pra vocês. É o Dyson, que vem cheio de acessórios. Ele custa 344,99. Ele é super, super bom. Esse é o V8 Absoluto. Eu já tenho o V10. Então eu já tenho o V10. Mas ele vem cheio de acessórios. Olha, vem com esse pequenininho aqui. Pra aspirar o sofá e áreas pequenas. Vem com esse cabo aqui pra aspirar a parte dos cantos. E vem um lugar pra pendurar ele, ó. Muito bom. 349... 344,99. Então é super caro. É uma coisa assim mesmo pra você pensar em comprar, né? Porque é muito dinheiro no aspirador. Então é isso aí. A gente comprou alguns brinquedos pras crianças online. Compramos na Amazon. Algumas coisas assim. Eu procurei comprar brinquedos um pouco mais de construir. Brinquedos de criatividade. Não coisinhas assim muito de personagem, sabe? Como eu tava comprando quando ela não era menor. Eu tava comprando mais coisas de personagem. Bela e a Fera, lá, lá, lá. Mas agora que ela tá maiorzinha. Eu tô pensando em comprar coisas mais, assim, de construção. De usar a imaginação, sabe? Coisas assim mais... De aprendizagem mesmo. Então é isso. A gente comprou algumas coisas. Compramos também coisas de arte, né? Compramos tinta. Play-Doh, que é aquela massinha de modelar. Coisas que ela ama fazer, que é coisa de arte. Coisas bem de bagunça mesmo. Mas eu espero que ela goste dos brinquedos dela. Os brinquedos novos são coisas diferentes. Eu acho que ela vai ter que se adaptar um pouco, né? Essa coisa de começar... De usar blocos e legos e coisas desse tipo. Mas espero que ela goste de tudo. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Um beijão pra vocês. E até o próximo. Tchau! Tchau!